E veja Deus dizendo, eu estou sarando as tuas feridas Veja Deus dizendo, eu estou curando as tuas enfermidades Veja Deus dizendo, eu não vou te condenar E a Bíblia diz que Isaías vê o céu não pelo lado de fora Mas vê o céu pelo lado de dentro E quando ele vê o céu pelo lado de dentro, ele diz assim E eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime crono Deixa eu te falar para você da glória Deus estava dizendo, Isaías, o trono do homem pode estar vazio Mas o meu trono não fica vazio Porque o rei morre, mas eu não sou rei Eu sou rei dos reis Eu sou senhor dos senhores Levanta sua mão para o céu O trono do homem é passageiro O trono do homem, ele está aqui hoje, amanhã não está Mas o trono de Deus, ele está lá todo tempo, toda hora Ele está te dizendo, você tem um Deus que está no trono O trono fala de autoridade O trono fala de moral Deus, ele está sentado em um trono Eu já posso ver Deus dizendo, é meu filho O trono do homem está vazio Mas o meu trono primeiro, ele é alto O trono é sublime O trono é sublime O trono é sublime